O que é que é que é o casamento? O que é que é que é que é que é um jardim botão? É esse? Tem um monte de água assim? Nossa, é maravilhoso. Sim, senhor, estou a graça de Deus. Está vendo um legal da clara aberto à presença de sessão da primeira câmara. Tem a palavra a senhora secretária para proceder à leitura da sessão anterior. Às 14 horas e 34 minutos do dia 24 de setembro de 2019, na sala do plenário, na rua 68, número 727, setor central, nesta capital, compareceram os excelentíssimos senhores, conselheiros Daniel Augusto Goulart, presidente da primeira câmara, e Francisco José Ramos, assim como os conselheiros substitutos Vasco Cícero Azevedo Jambo e Maurício Oliveira Azevedo, e ainda o ilustríssimo senhor procurador de contas deste tribunal, José Américo da Costa Júnior, representante do Ministério Público de Contas. A ausência é justificada do conselheiro Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz em gozo de férias, sendo substituído pelo conselheiro Maurício Oliveira Azevedo. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberta a 32ª sessão da primeira câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás do ano de 2019, determinando que fosse procedida a leitura da ata da sessão anterior, tendo sido essa aprovada. Na apresentação de matérias, o conselheiro Francisco Ramos declarou-se suspeito de votar no processo de número 03865 de 2017, do município de Novo Gama, tendo o conselheiro Vasco Jambos sido convocado para votar no feito. Seguido, o senhor presidente determinou o início da apreciação dos processos constantes da ordem do dia, tendo sido apresentados e relatados vários. Encerrado a ordem do dia e nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente encerrou a sessão às 14h53min, convocando outra para a próxima terça-feira, dia 1º de outubro, no horário regimental. E, para registro, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelo senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiros substitutos, doutor procurador de contas e pelo Gustavo Mello Parreira, superintendente de secretaria, que a redigiu. Goiânia, 1º de outubro de 2019. Sem discussão, a ata que acaba de ser lida, não havendo manifestações, aprovada a ata, próximo. Aliás, agora, momento oportuno na apresentação de matérias. O senhor deseja apresentar a matéria. Tem a palavra a senhora secretária para anunciar os processos constantes da ordem do dia. Na pauta simples do conselheiro Francisco José Ramos, 22 processos. Estão em discussão 22 processos da pauta simples do conselheiro Francisco Ramos. Não havendo manifestação, aprovados, próximos. Na pauta de divergências do conselheiro Francisco Ramos, processo 13710 de 2018, município de Cidade Ocidental. Senhor presidente, conselheiro Daniel, conselheiro Sérgio, doutor procurador de contas, conselheiro Francisco Ramos, conselheiro Maurício. O processo anunciado é o edital de processo seletivo e certificado, em 2018, 2017. O parecer da unidade técnica é pela ilegalidade com multa. É a multa que é dada de reaflicação de dois servidores. Nós entendemos que a multa seria pela falta de protocolização do processo físico e eletrônico aqui nesse tribunal. Então, nós entendemos que o presidente da comissão não seria responsável por esses lá, somente o secretário de educação. Então, nós temos a multa ao secretário de educação. Em discussão, a proposta de voto. Mantendo aí a multa ao secretário de educação. Encerrada a discussão, em votação. Aprovado. Na pauta simples do conselheiro Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, 42 processos. Estão em discussão 42 processos. Na pauta simples do conselheiro Sérgio Cardoso. Na pauta de divergências do conselheiro Sérgio Cardoso, processo 18, 537 de 2018, município de Minasul. Trata-se de processo seletivo simplificado, objeto do edital nº 01, 001 de 2017, realizado pela Secretaria de Educação de Minasul. Diversas funções. A Secretaria de Atos Pessoal manifestou pela legalidade do presente processo seletivo simplificado com ressalva de que, se houver decisão judicial que implique na validade do concurso público, objeto do edital 001 de 2012, os contratos temporários deverão ser reincindidos na medida em que o titular dos cargos, correspondente às funções ofertadas por este certame, forem impulsadas. Ministério Público discórdia da Secretaria de Atos, pessoal somente quanto à penalidade sugerida à senhora Elzelene Maria Lopes de Souza, presidente da comissão, por entender que, dentre as atribuições a ela conferida como presidente da comissão, não se inclui protocolizar em meio físico o edital. Diante do exposto, voto por considerar legal o processo seletivo simplificado, o objeto do edital 001 de 2017, realizado pela Prefeitura de Minas Sul, com ressalva de que, se houve decisão judicial nos autos número 2012, 0073, 1249, que implique na validade do concurso público, objeto do edital 001 de 2012, os contratos temporários deverão ser reincindidos, na medida em que o titular dos cargos, correspondente às funções ofertadas por este certame, forem impulsadas. Quanto à aplicação da multa, o presidente da comissão, coaduna com o entendimento do Ministério Público de Contas pela não aplicação da multa, por entender que, dentre as atribuições a ela conferidas como presidente da comissão, não se inclui protocolizar em meio físico o edital. É o voto. Está em discussão a proposta de voto. Encerrada a discussão, em votação, aprovada. Próximo. Na pauta simples do conselheiro substituto Vasco Cícero Azevedo Jambo, quatro processos. Está em discussão os quatro processos anunciados da pauta simples do Luiz Conselheiro Vasco Jambo. Havendo manifestação, aprovados. Próximo. Na pauta simples do conselheiro substituto Maurício Oliveira Azevedo, cinco processos. Estão em discussão os cinco processos anunciados na pauta simples do Luiz Conselheiro Maurício Azevedo. Não havendo manifestação, aprovados. Próximo. Os próximos são de V. Exª. Conselho a presidente do Luiz Conselheiro Francisco Ramos. Eu sou uma presidência dos trabalhos. Passa a palavra à senhora secretária para anunciar os processos da competência do conselheiro Daniel Guscular. Na pauta simples do conselheiro Daniel Guscular, 55 processos. Em discussão, 55 processos da pauta simples do conselheiro Daniel Guscular. Havendo manifestação em votação, aprovados os termos do voto do relator. Vamos ao presidente do trabalho, o conselheiro Daniel. Encerrada a ordem do dia, presidente. Só agradeço ao conselheiro Francisco. Encerrar é o que são os trabalhos. Encerrada a ordem do dia. A palavra está franqueada aos senhores conselheiros. Para as considerações de ordem geral. Os senhores conselheiros, eu dou para o procurador. Para as considerações de ordem geral. Gostaria. A primeira parte, só. Boas-vindas aí, conselheiro Sérgio. Estava de férias. Visitou aí. Opa. É um pedacinho só. Estava tranquilo aí, desestressado, preparado para nos ajudar aí no encerramento desse período. É, eu gostaria de agradecer a todos os conselheiros por esse período que eu estive em férias. Aliás, eu... Aqui dentro do tribunal vai fazer dois anos que eu já estou, mas eu não tirava férias há muito tempo. Há algum tempo que eu não tirava férias, tanto lá no Estado como aqui. E agradecer principalmente ao conselheiro Maurício, o conselheiro Vasco, que tão bem cuidou lá. E a assessoria, além desse conselheiro aqui, a nossa assessoria agradece que teve muito e foram super bem tratados. E estão muito felizes em trabalhar com um período tão curto, mas ficaram com grande aprendizado. E gostaria de pedir à presidência que enviasse, em nome de todo o Tribunal de Contas dos Municípios, a Igreja Católica, em nome do Don Washington, arcebispo de Goiânia, pesar pelo falecimento do padre Ângelo Licati, que faleceu agora, parece que vai fazer sete dias, e faleceu no sábado. Anjo Licati, de 90 e poucos anos, eu acho, um dos cinquenta e tantos anos de Romaria, sessenta anos de Romaria. Obrigado, senhor presidente. Como nenhum dos senhores deseja fazer uso da palavra, encerramos então a presente sessão da Primeira Câmara, convocando outra para a próxima terça-feira no horário regimental. Está encerrada a sessão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.